Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou Eduardo Sabag e eu estou num cenário diferente hoje, porque eu estou indo para os Estados Unidos, né? Obviamente continuarei fazendo os vídeos para o canal, estou no aeroporto de Guarulhos, sejam muito bem-vindos. Bom, hoje a gente vai falar sobre essa questão de viagem astral, desencarne e tudo mais. Mas antes que eu me esqueça, já deixe seu like e se inscreva no meu novo canal, que é canal do Edu. Você pode escrever canal do Edu, que você vai me achar, ou então clicar no link aí abaixo. Tomara que eu lembre de colocar o link aí abaixo. Bom, hoje a gente vai falar sobre viagem astral, como que funciona essa questão? O que é viagem astral? A viagem astral é o desdobramento comentado por Aluncadré no Livro dos Médiuns. E o que é isso? Quando a gente sai do nosso corpo, o corpo fica, o espírito sai. Mantém-se uma ligação. Isso ocorre tanto em Virgília, que o Aluncadré que utiliza esse termo. Na verdade, traduziram para esse termo, né? Em francês deve ser outro termo, porque a gente... Na verdade, os livros de Aluncadré que foram escritos originalmente em francês, mas traduziram. Então, tem mais de um tipo de tradução, mas eu sempre vejo esse termo no Livro dos Médiuns. Então, quando é em Virgília, quer dizer o quê? Que a gente está acordado. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu posso fechar os olhos, sair do meu corpo e até lugares voltar. Isso é possível? Sim. É possível ver coisas? Sim. Tanto que outro dia, eu até contei já aqui, na verdade, agora eu até já fiz um vídeo sobre isso, né? Mas eu estou fazendo isso porque as pessoas têm me perguntado bastante. Eu me concentrei, por exemplo, saí do corpo, fui num restaurante onde minha esposa estava e via a posição que ela estava sentada na mesa e tinha 12 pessoas. E aí eu comentei, eu estava certo, né? Então, isso é possível acontecer, claro. Então, obviamente que isso é uma experiência para que os espíritos possam fazer eu perceber que na realidade isso realmente ocorreu, né? Uma vez, por exemplo, o chão na minha casa estava sujo e eu estava na praia e eu consegui ver isso. Mas é óbvio que os espíritos nunca vão deixar que eu fique utilizando esses recursos para minha diversão, claro que não. E nem para matar minhas dúvidas banais, mas sim eles deixam só para eu perceber que realmente aquilo está certo, aquilo realmente aconteceu. É mais uma experiência espírita, espiritual, do que qualquer outra coisa. Porém, esse sistema de desdobramento, assim, de viagem astral ocorre em quem tem a faculdade mediúnica, em quem tem o corpo biológico estruturado para sair do nosso corpo físico e sair por aí, né? Mas acontece em pessoas que não têm essa faculdade mediúnica também, eu estou tirando a mosca daqui, uma mosca não, sei lá, um pernilongo. Acontece também quando as pessoas dormem, todo mundo quando dorme sai do corpo, tem gente que sai do corpo, desconecta, mas fica ali, fica inconsciente, tem gente que sai do corpo e fica do lado, tem gente que sai do corpo e trabalha, tem gente que sai do corpo e vai com um grau, tem gente que sai do corpo e vai obsediar, existe mesmo, tem gente que sai do corpo e vai para um bar bebê, junto com uns encarnados, isso realmente ocorre, né? Então, a gente pode entender o quê? Nós somos espíritos, estamos temporariamente no plano material, temporariamente, porque na verdade nós somos espíritos, certo? E mesmo quando nós estamos aqui, a gente continua sendo espírito, a gente não deixa de ser espírito quando está encarnado, a diferença é que nós estamos ligados a um corpo biológico, e a hora que a gente desencarna, essa ligação é cortada e o corpo biológico morre e vai deteriorando, obviamente, vai entrando em estado de decomposição, porque ele não tem mais a presença do espírito. Então é isso, na verdade, o desdobramento consciente pode ser feito? Sim. Pode visitar até outros planetas pelo desdobramento? Sim. Inclusive, a história que falam de Copélico, né? Que ele que, na época dele, né? Achavam que, na verdade, a Terra era o centro das coisas e os planetas e tudo que se via eram só enfeites que Deus colocou só para brincar. Então achavam o quê? Que era o centro da Terra, era tudo, e o resto era o resto. Só que aí Copélico desdobrou, dormiu e saiu do corpo e foi e percebeu que, na verdade, nós éramos uma coisa muito, muito minúscula, perto do universo todo. E ele falou isso, tanto que jogaram na fogueira, né? Mas ele estava correto, entendeu? Só que é óbvio que a igreja, na época, não aceitou, porque o que dizia a Bíblia, eles interpretavam de maneira errada e tudo. Então eles foram lá e queimaram o cara, né? Mas vocês podem pesquisar sobre isso. Inclusive, se você assistiu um documentário da Discovery Channel, isso faz muito tempo que eu assisti, mostra claramente, ele dormindo, saindo do corpo, desdobrando, indo lá, vendo tudo aquilo e ele voltando com aquilo na cabeça, falando, caraca, nós não somos o centro do universo. Então a gente tem relatos, por exemplo, um relato de Emmanuel, com o Chico Xavier, que o Emmanuel falou para ele assim, não, na verdade o Chico Xavier perguntou, mas quem é Deus exatamente? Ele é dono do quê? Aí o Emmanuel tirou ele do corpo e foi levando ele, mostrando, olha só, aqui é uma galáxia, e foi, né, levando ele pelo espaço lá fora. Aí ele falou, não, eu desisto, me volta lá, eu quero meu cafezinho, eu estou ficando tonto com tanta coisa, porque realmente o universo é gigantesco, ele nem deve ter visto quase nada, praticamente. Então isso é possível, sim. Eu já fui para outros planetas várias vezes, desdobrado, e na verdade, quando nós estamos em espírito, a gente não está sob as mesmas leis que nós temos aqui. Nós sabemos, por exemplo, que um corpo nunca vai chegar na velocidade da luz, é impossível, porque a massa multiplica e tudo, né, o Einstein chegou a essa conclusão, ele está correto. Então, mesmo que a gente conseguisse atingir a velocidade da luz, a gente demoraria oito segundos, oito minutos para chegar no Sol, um segundo e meio para chegar na Lua, oito anos para chegar nas estrelas mais perto do que o Sol, né, além do Sol. Então, nesse esquema da velocidade que os espíritos podem se locomover, são segundos para chegar em qualquer lugar, ou seja, é muito mais rápido para a velocidade da luz. Se a gente pegar, por exemplo, só para efeito de comparação, a nossa galáxia, ela tem distensão 100 mil anos, então se você pega de uma ponta a outra, andando na velocidade da luz, vai demorar 100 mil anos, é muita coisa. Se o cara saiu lá na época de Jesus, falta mais 98 mil anos para o cara atravessar só a nossa galáxia, ou seja, super pertinho, são distâncias absurdas, isso porque a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Então, nós estamos falando de 300 mil quilômetros por segundo, um segundo andou 300 mil quilômetros. A Lua fica um segundo e meio da Terra, o Sol fica oito minutos e a nossa galáxia tem 100 mil anos-luz. Mas pelo espírito, ele percorre essas distâncias muito mais rápido, muito mais rápido. Por isso que também dá para ir em outra galáxia, etc. Mas isso é algo muito complexo, eu não recomendo que a pessoa tente fazer experiências sem a supervisão de um médium experiente, de bons espíritos auxiliando, porque chega até a ser perigoso, na verdade. Se você desobra, sai do corpo, vai por aí, não tiver uma supervisão, a pessoa pode até desencarnar, na realidade. É possível isso ocorrer, tá? Não estou querendo assustar ninguém, é um caso muito atípico, mas não é legal fazer isso sem o devido conhecimento. Então, eu sempre aconselho o quê? Ler o livro dos espíritos, ler o livro dos médiums, ler o livro do evangelho também, a moralidade tem que acompanhar, além da reforma íntima, que eu sempre falo tudo, e buscar um centro espírita para você poder estudar os fenômenos mediúnicos e se melhorar todos os dias. Valeu, pessoal. Comentem aí embaixo o que vocês acham. Lembrando que eu não estou mais respondendo os comentários, porque se eu respondi, eu tenho que responder todos, mas eu leio. Eu leio, anoto as perguntas, vejo o que vocês estão falando. Então, é sempre bom crítica construtiva, o que vocês quiserem colocar, porque vai ajudar o canal. O canal, graças a Deus, está crescendo. Não se esqueça de compartilhar. Então, lembra daquele seu amigo espírita e manda esse vídeo para ele. Valeu e até a próxima.